Vou pedir para o pessoal colocar aqui para mim uma tela, pessoal, com os destaques a respeito do que vai mudar aí nos próximos dias aí na previsão do tempo. Então, segundo o Climatempo, mudanças. Tempo firme pelo menos para hoje em todo o Paraná, comprovando que ainda teremos essa previsão de sol, nada de chuva hoje em todo o estado do Paraná. Tempo segue firme aí ao longo de todo o dia de hoje. Campos Gerais, mostrando outras cidades aqui dos Campos Gerais do que as mesmas de sempre. Então, Sapopema hoje com máxima de 25 graus, tempo firme e seco por lá. Jaboti, tarde quente em Jaboti, viu? Máxima de 27 graus, máxima de 24 em Tibagi, máxima de 26 ali na região, na cidade de Sem Gés. Ainda falando de Campos Gerais e Baiti, um abraço para quem nos acompanha aí em Baiti. Máxima de 26 graus para hoje. Venceslau e Telemacuborba, termômetro marcando até 25 graus de máxima para essa tarde. Castro, né? Variando a temperatura, mínima de 9, máxima de 23. São Mateus do Sul e Ponta Grossa, mesmo atentado. Pessoal, a previsão para amanhã, porque no sábado chega a frente fria, que é chuva, e o volume maior de chuva está concentrado aí, como você bem vê no mapa. Temos a parte mais escura aqui do mapa. Temos também Ponta Grossa, não só para amanhã, para os próximos dias, até o início da semana que vem. Amanhã, sábado, em diante, teremos frio. Depois da chuva, vem o frio, queda na temperatura, você vai se organizando e se programando já para o seu fim de semana e para o início da sua semana que vem.